Música Casa cheia para acompanhar a final do Bocal de Ouro 2015, a classificatória mais esperada da raça. Tem muita coisa em jogo aqui dentro, muitos anos de investimento. Mal ou bem a gente meio desenha uma história há muito tempo atrás. Bocal de Ouro já é uma tradição, aqui sem dúvida nenhuma fortalece cada vez mais essa relação das pessoas com o cavalo. A competição é acirrada, até o último momento ninguém sabe quem ganha. Pela primeira vez estou presente, eu tenho assistido a freios de ouro, mas Bocal é a primeira vez. Uma panela de pressão prestes a explodir. No vai e vem de cavalos, no sobe e desce de posições, as emoções oscilam. Valéria querida, amada minha. Muito sofrimento. Bastante, eu fico nervosa que vou te contar. É, quem participa de uma prova como Bocal de Ouro vive tudo isso e muito mais. Esse é o sucesso realmente da raça, né? Bocal cada vez mais disputado, com animais mais bonitos. A adrenalina não baixa não. A cobrança fica maior em cima da gente. A gente vive e dá resultado. Seja o que Deus quiser, né? A gente, todo mundo trabalha igual, todo mundo faz pelo melhor. E só um vence. Vamos com tudo. Vamos. Vamos. Na corrida por uma das 24 vagas para o domingo, 70 animais. Alguns de morfologia muito destacada, como é o caso de Almendra de São Pedro, grande campeã da Expo Fique. A égua da Gap São Pedro marcou 8,600. Já nos machos, o garanhão da Santa Ediviges, J.A. Libertador, fica em primeiro na fila. Arranca com 8,100 na morfologia. Eu acho que a gente tem que entrar em uma pista e esquecer qualquer resultado. A gente tem que entrar em uma pista fria e avaliar o que a gente está enxergando. Nas fêmeas, 33 concorrentes. Saia uma égua e entrava outra e o nível de provas não diminuía. E as ponteiras metiam 10 e a outra vinha e metia 10 em cima. Nos machos, 38 animais também competitivos. Animais inéditos, com todo o potencial de chegar ao freio de ouro. Passada a primeira etapa, Lascajanas Milrazones voa. Sai da 26ª posição para assumir o 7º lugar. Depois da mangueira, assume a 4ª posição. Mas uma precipitação de Ricardo parece acabar com o sonho do pódio. Segurando. A notícia de que se mantinha entre os 12 finalistas ameniza o sofrimento. Já nas fêmeas, quem voou foi quem tucha do aipo. A égua, que saiu em 22º lugar, termina o sábado em 2º. Na frente dela, JC Utopia. A S. Malcky Safira em 3º. E em 4º, Alma Gêmea Calabaça. Nos machos, Box 51, JA Libertador se mantém em 1º. Em seguida, abre cancha da 3J, o cavalo do presidente da associação. Prova acontecendo, longe de tudo. Eis que encontro. Aqui nesse momento, enquanto o cavalo corre, o proprietário. É melhor ficar assim um pouquinho longe, Zé? É melhor diminuir o nervosismo, né? Diminui a atenção. Que é um trabalho feito e realizado por muito tempo. Dedicação, uma equipe formada, com veterinário, treinador. E na hora dá um nervosismo muito grande. Quem também foge da pressão é Gonçalo, proprietário de P.O. Bandidaço. Até o momento, o terceiro colocado. Já na arquibancada, a torcida vibra com o desempenho de Facom do Capão Redondo. O cavalo assume a 4ª posição. Mas, como a gente sabe, no domingo tudo pode acontecer. Faltando mais ou menos meia hora para a prova começar, o pessoal já se acomoda. Aqui o Diego Augusto, que veio de Cotiporã, com chimarrão pronto. Quero saber o seguinte, já dá para dar um palpite? As fêmeas me surpreendeu muito aqui em Tucho do Aipo, né? Uma égua extremamente funcional, né? Então fica a torcida sempre para os bons cavalos, né? Na nossa visão, a gente acha sempre que a Santa Edivídez sempre chega lá, né? E buscando a opinião das pessoas sobre essa final, eu encontro o Paulo, que está na final do Bocal de Ouro, com o RP01, é isso? Isso, exatamente. O RP01, chama Aurora Torena. Foi o primeiro animal da nossa criação. E a gente está muito feliz de estar aqui competindo de igual para igual no domingo do Bocal de Ouro. A final do Bocal de Ouro começa, então, com as 12 finalistas. Em mais da metade, eram erros acima de 7, a média da raça. E quando entram em pista, e além de serem bonitas, são boas, nos enche de satisfação. Raul Lima e JC Utopia marcam a maior nota na Mangueira. 18,773. Nos últimos, se não me engano, oito anos, os finalistas do Bocal, todos estão no freio de ouro. Chula dos Castanheiros faz a melhor baiar. Conforme a prova avança, o nervosismo aumenta. Esse é um momento, assim, bem complicado para a gente conversar com os juneques, porque realmente eles estão muito concentrados. Mesmo assim, a gente vai tentar trocar uma palavrinha com eles. E aí, pronto para mais uma etapa? Pronto, galera. Se aprontando. Conseguiu dormir na noite anterior ou é meio complicado o sonho? É meio complicado, né? Você tem que manter a tranquilidade, né? Para nós sempre é bom estar na vitrine, né? Bocal, as classificatórias, freio. E sempre é bom, sempre vai ser. Nessa parte da prova, já alivia um pouquinho mais ou a pressão aumenta? A tendência é só ir aumentando até correr o último boi, né? Terminada a prova de campo das fêmeas, se definem as colocações. Um pouco diferente do dia anterior. Quentuxa do Aipo, que brigou bravamente, garante o pódio com o quarto lugar. Alegria dos criadores que compraram a égua para o laço. Mas em função da habilidade dela, decidiram investir no freio. Saindo de casa pensando em dar essa entrevista ou não? Não, nem imaginava, mas se acontecesse... Agora é só a comemoração. Comemorar, graças a Deus. Gabriel Marte, S. e Malque Safira conquistam o bocal de bronze para a cabanha Capão da Ronda. Foi suado, do início ao fim. Muita égua andando bem, foi um bocal muito forte. Estou muito contente pela égua, acho que é uma égua ainda que tem muito para dar. O bocal de prata fica com Marcelo Moglia e Alma Gêmea Calabaça. Além de ter um animal bom nas mãos, um dos grandes trunfos que um ginete pode lançar a mão num momento como esse, numa disputa acirrada, é a tranquilidade e o sentimento de competitividade. E isso, Marcelo, tu tem de sobra, né? Eu fiquei sabendo pelos bastidores que foi pouco mais de uma semana o tempo que tu pôs de trabalhar com a égua, porque antes estava na Expo Fic, em função da morfologia e mesmo assim todo esse desempenho. Foi maravilhoso, né? A gente estava, desde o freio passado, sem competir. E essa égua é maravilhosa, é muito boa, excelente a égua. Ouro nas fêmeas no ano passado, há poucos dias, freio de prata na Expo Fic, a cabanha JC leva o bocal de ouro, com média final de 21,635 pontos. Eu sempre digo que a diferença não é a tranca ou a utopia, eu acho que a gente teve muita sorte e muita habilidade de montar o melhor time, assim, sabe? O maior que saiu na ponta da morfologia, o maior que apartou para 10, o maior que fez andaduras maravilhosas. Assim, Raulino e JC Utopia garantem o lugar mais alto no pódio. João Furtado, que era o mesmo do Boeiro Branco, abrem a etapa final dos machos no bocal de ouro 2015. Nas cajanas Mil Razones, Teek, no dia anterior, quase ficou de fora, consegue a décima vaga. Aproveita a oportunidade e marca a maior nota da mangueira no domingo. Até o momento, lhe deram a prova a J.A. Libertador. P.O. Aprendidaço. Abre cancha da 3J. E Facom do Capão Redondo. Lá fora, a etapa que testa a resistência ao limite. A prova Bayar Sarmento. O filho de Chaymarco provinciano, Facom do Capão Redondo, vai pra cima e marca 19,167 pontos. Definidos os conjuntos para a última corrida de boi. As duplas se preparam. Mas ninguém está livre de ficar no vácuo. Acertar o tempo do boi é bem mais complicado do que parece. Mas eles conseguem. Nessa hora, a experiência do Ginete ajuda. A tranquilidade mais ainda. Milton Castro que o diga. O final vai nos dizer. Boa sorte então, tá meu amigo? Muito obrigado. Ricardo e Lascajana, as mil razões TR, parecem decididos a virar o jogo. E conseguem. Estão na final do freio de ouro. Conseguiu o que pra nós parecia impossível. Ricardo chora abraçado ao cavalo. Não tem explicação. Eu não tenho parte. O cavalo é forte. Agora é só alegria. Hora de correr para o abraço confortador do pai. Comemoração na torcida da família Pi e Weber. Charles Fagundes e Facom do Capão Redondo conquistam o bocal de bronze. É uma satisfação a gente poder chegar no fim com um resultado desse. Buscou e desde o início saiu embaixo e cresceu até o fim. Guto Freire e P.O. Bandidaço que sempre se mantiveram na frente garantem para as cabanhas do Marcelino em meia volta o bocal de prata. Valeu, Gonçalo. A torcida e o sofrimento solitário. O cavalo é vencedor. O ouro vai para o caçula da turma, J.A. Libertador, com três anos e meio e um de doma. Genética Santa de Viges, maestria de Milton Castro. É muito jovem, então tem que ter realmente uma doma de primeira, como as domas do Juliano são. E um preparo e um sangue frio, como o Milton tem. Pai, comemorando 70 anos, não podia ter um presente melhor que esse. Eu não consigo falar. Deixa eu melhorar um pouquinho. Não, Valério, eu, para mim, uma honra que eu tenho, desse rico filho que eu tenho, que é uma joia que eu tenho, que faz tudo para o cavalo criouco. Eu, com o ginete, montar um cavalo que meu filho domou, para mim, é uma felicidade muito grande. Então, nesse momento, eu estou muito feliz por conseguir, com um cavalo tão novo, chegar tão longe. Música